Galerinha, aqui quem fala é a Cleide, hoje tá aqui pra gravar mais um vídeo, hoje estamos aqui junto com a Lola Oi gente! E junto com a Thay! Oi gente! E hoje a gente vai ir naquele outro portal, porque vocês viram que a gente derrotou o Andy Ai, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, é sério, eu tô muito feliz! Isso daqui é pro bicho não atacar a nós, eu posso zoiar o oi dele ali ó, e ele não me ataca, eu posso bater nele ó Bater nele, ele não me ataca, me ataca assim, ataca assim, só sair de bater nele, mas sair de não bater não acontece nada, então é bom Não sei porque que eu fui bater nele Gente, a gente precisa de um bloco bem Eu tô batendo? Ah, tem um, isso Pode vir, ó, vem Eu tô afim de atacar esse bicho Gente, eu vou morrer É porque eu sei querer bater Eu já tô perdendo o negócio do portal, não tem? Ó! Já tô do ladinho Pois... Teleporta nós Pera, deixa eu fazer um espacinho pra gente Gente, é sério, esse negócio da abóbora atrapalha um pouco, gente Então, se tiver meio ruim, desculpa, mas é pra... Mas a gente vai tirar aqui em cima quando a gente tirar É, só porque aqui tem muito Andy e a gente não quer que o bicho fique atacando a gente Então, se tiver meio ruim, gente, depois a gente tira, mas é só meio por que a gente não atacar a gente É essa abóbora Pronto A gente bota na cabeça e eles não atacam a gente Vou teleportar vocês Ai, eu tô muito feliz, gente, é sério Por quê, gente? Eu vou contar um segredo Não tem essa... A gente derrotou o Andy? Ó, a gente acabou de gravar esse aqui, a gente derrotou o Andy Aí, gente, a gente acabou de gravar todo... Tira a abóbora A gente acabou de gravar... A gente derrotando o Andy Só que a gente... É... Como é que é? Meu Deus, pera Só que a gente... É... Já tá gravando no mesmo dia Meu Deus do céu A menina fica me batendo A gente já tá gravando no mesmo dia, indo nesse portal Porque a gente tá tão ansioso que a gente não conseguiu nem deixar pra amanhã, né? E a gente ainda comemos nossa maçã dourada É... Meu Deus... Ó, gente, a gente tinha maçã dourada e a gente não comeu Mas a gente pode deixar pra outra coisa É, bora deixar a pérola Eu comi a minha, porque eu tava falando pra desarmar Eu bem na parte que eu tava passando A Thay cumpriu, gente Ei, quem quer uma pérola? Eu tenho que precisar de uma pérola Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho Eu tenho também Tá, pois todo mundo tem Todo mundo entrou? Não, só entrou a Thay 3, 2, 1... Entrei Pera Pera Entrei Não, ainda não entrei, não Eu morri Deixa eu ver... Entrei Eu tô viva Shift Eu morri Como que tu morreu, menina? Não sei Só sei... Foi porque tu andou e não pode andar? Eu não andei O que que é isso? Que lugar é esse? Eu não consigo nem ver nada, porque a cara da Thay... Quer ver? Ah, tá, a gente tem que pegar essas frutas, porque é fruta do couro Bota agora a abóbora, senão vão te ficar atacando Aqui, vamos Ah, Thay, esse aqui já tava me atacando antes, eu tô tendo que bater nele Passa de boas, na lagoa Ah, eu acho que a gente tem que quebrar aqui Com picareta de diamante É, com picareta de diamante, que ela dá a frutinha Ai, Alana, eu vou morrer esse bicho Será que essa fruta... Deixa eu ver se eu comer Mas não tô com fome Ai, me taquei, porque esse bicho fica correndo atrás de mim, gente Ai, me teleporta de diamante O que? Se a gente comer isso, a gente teleporta O que? Qualquer... Ó, a gente tá olhando lá pra... lá pro outro lado Ai, se a gente comer, a gente teleporta Comer o que? Essa frutinha, ó Ah, tá, mas só do couro Ó, tô olhando pra lá, ó Só do couro Ó, eu come lá e teleporta pra lá Não, teleporta mais pra frente Teleportei É, ela me teleporta pra eu Não, me teleporta pra tu, gente Então sei o que eu tô falando mais Ah, tá Gente, o que? Ah, tá, é a fruta É o outro portal ali Eu vou pegar também Como que pega? É só quebrar? Ó lá o lugar que a gente ganha Ali, ó O lugar da Elytra, é? É Mentira É o lugar da Elytra Alguém me teleporta Eu tô sonhando, eu tô sonhando Tá, não Mentira Tu tá sonhando, não Tá, não Gente, se o áudio tiver estourado Desculpa, é de tanto que a gente tá gritando Gente, o céu Aqui tem mais nada Não, ai, não Vai chutindo pra esse cara Não, não, não Ah, ela tá voando Vamos tirar isso, gente A Choker Eu nunca vi nesse lugar na minha vida Eu tô voando Eu tô vindo, eu vim Isso daqui só vem quando a gente entra mesmo No portal que vem no portal Tipo, a gente nunca botou no criativo Então isso aqui é tipo Modo sobrevivência E a gente conseguiu E isso aqui é muito fofinho Essa casa Tá, mas a casa é fofa demais Não acredito que tu não ache essa casa fofa Eu achei o lugar da asa Eu voei Eu voei Eu também voei Eu voei e achei o lugar da asa Pega Não, pera Deixa essa poção acabar Cinco segundos Eu entrei também Eu acho que perto do Eu também tô no lugar da asa Também tô no lugar da asa Elayne, eu tô bem aqui Eu achei o lugar da asa Elayne, como que vai pra aí? Eu tipo, eu tô aqui nesse lugar do parkour Só que aí eu tenho que fazer o parkour, né? Tenho que fazer o parkour Alguém me levantou pra vocês Espera Elayne, tá Ai meu Deus Eu tô presa Por causa dessa chuque Pronto, eu tô fazendo parkour pra subir Pra o lugar onde tem a Elytra O Elytra, gente Desculpa se é Elytra ou Elytra A gente não sabe Mas a gente ama de Elytra Vai, gente Eu preciso muito Espera Eu tô no escudo e não uso Mas tá bom Eu preciso muito ver isso Elayne Por favor, me fala Espera Tu não tá sonhando Não? Ah 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 Eu também quero ter você e voar nela Ah Ah Gente, eu e a Elayne Eu e a Lala, a gente já sabe voar nela Gente, eu tô voando infinito Porque esse bicho Para Sim, eu e aonde que foi Quem joga mito Olha aí Eu não tô mentindo Gente, aqui eu tô no lugar de pegar É tipo lugar de pegar, né? Aqui é lugar de pegar Não pega nada Eu quero ver Espera, eu vou botar na porta Alguém entrou no jogo E a gente derrotou o Ender Não, não entrou não Não apareceu Ah não, mas eu mudei até Gente, entraram no jogo Porque a gente Tu botou pra todos os usuários Entrar Gente, eu vou pegar essa decoração Sim, eu acho Eu não sou no beijo Eu vou pegar a decoração Elayne, por isso Eu vou botar o Ender Pro ali Oi Ai, morri Oi Eu vou pegar a decoração Me teleporta, me teleporta Espera Gente, o Tony A Elayne tá no lugar de pegar a Elayne No lugar mesmo É É, eu tô indo pra ir Ainda, eu não tô acreditando Você está acreditando nisso? Que eu não acredito nisso Não, eu ainda não tô acreditando Eu acho que eu tô sonhando Mas tá bom Estou sonhando Então já já eu acordo Porque eu gosto de dormir Mas agora eu vou acordar Ai, gente, eu tô muito feliz Aqui é o parçalho, Thay Tô fazendo parçalho Eu tô pegando o bloco Aqui, ó, gente Eu já tô aqui em cima Ai, me atira Me atira, Thio Porque eu nunca pedi pra tu me atirar Mas me atira Ai, segui Ai, quase Thay, eu tô aberto Eu tô aberto Eu tô aberto aqui Eu tô aberto aqui Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei, é sério Eu cheguei E chegou Eu cheguei aqui nesse bloco aqui, ó Aqui, ó Ela chegou Pera Sai do jogo Sei lá quem é Mas eu sei que Sei lá o que Alguém me teleporta de novo Porque alguém me derrubou Ai, ai Espera, Thay O menino que entrou saiu Mas não tô nem aí O efeito desse bicho de voar acabou E eu cheguei no lugar de pegar E eu tô Onde que pega Eu não sei Mas eu cheguei Pera, ninguém vai Deixa eu te teleportar Pera, eu vou teleportar Eu quero pegar essa bandeira, gente Deixa eu ver qual é É uma rosinha Deixa eu ver Sai do meio Ai, Alana Eu tô em cima do quê? Esse negócio que não dá de passar, ó Pronto, quebrou Esse negócio é muito bonito Pra iluminar a casa É Aham, quero ele Ei, gente Eu tô pegando Eu tô subindo Eu ainda não subi, não Não é pra pegar, não É só pra ver o que é que tem Porque aqui já é o lugar de pegar Eu tô subindo Tô no lugar de pegar Tá, tá? Tô, é só subir aqui, ó Ai, égua Alguém me teleporta de novo Ai, Alane Teleporta logo aqui Até, Alane Pera Tô quase subi Aqui, eu também subi Oxe, cadê? Ah, não A gente ia arrumar o lugar pra lá Ah, não Pera Me teleporta Espera, deixa eu descer Senão tu vai morrer Pilar pra pular Pera, eu vou ter Gente, eu tô chorando Eu tô Tu tá chorando mesmo? Não, mas eu tô muito alegre Ah, tá Achei que ela tava chorando De verdade Eu nunca Eu tive tanta alegre Como agora Eu nunca Eu nunca fui em um lugar Tão raro A Alane fica alegre Com as coisas Mas ela tá muito alegre Hoje eu tô muito Muito alegre Teleporta Eu Teleporta eu e a Alane Espera tu Espera tu Teleporta a Alane primeiro Teleporta a Alane primeiro Não, Clays Não precisa Você tá até doendo Vai, ela te teleportou A Alane Agora ela vai Teleporta a Alane Olá, Alane Tu tá vendo? Cadê? Sai da frente Cabeça de girafa Pronto Chega Tamo aqui Olha Anda Pera, minha depreu Taca, taca Eu morri Mentira Eu tô aqui Espera Não vai Tá aí A Clays Vai Saliente Deixa eu teleportar pra Thaí Tá voando Igual tu, hein Pronto Acabei de macarrão O teletransporte Por que? Tu tá voando? Não Que eu morri Aqui Esse daqui é uma 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 Como é o nome? Que? Esse daqui é uma luta Bota a coisa A cara A cara De abóbora Por que? Porque tem endeme ali Tu não viu O endeme acabou de passar Pronto Agora não tem Bora matar a Schuque Matei Eu também tô subindo A line Tem muito endeme Tem endeme Tem muito Eu tô com a cara De abóbora É sério, gente Eu tô subindo Eu achei a Elytra Mentira Pega Só que não Gente, a menina mentiu Pra mim Gente, eu acho que Chegaram Ah, cheguei Cheguei Obrigada, Schuque Cheguei Eu tô aqui O baú O baú Gente Aqui Não, não é aqui Onde é? A gente errou de novo? Eu sei onde é Quebrar aqui esse bloco Vai, Lani Que eu vou morrer Uma vida Eu tô entrando em um Achei Dois baús Não tem nada Ação dourada Mentira A Elytra Não O que? Uma coisa de diamante Encantada Eu vou morrer Pera, esse pau Verde, gente É meu Não tem nada Alguém pegou Não, eu preciso de Careta de diamante Peraí Eu tenho de diamante Já quebrei Daí Oi, eu quebrei pra tu Morri, me teleporta Não, quebrou não Ela me teleporta Por favor Ai, merda Não, tem que matar esses Eu achei o lugar Ela me teleporta Depois A gente tem que matar Essas tchucas Pra quê? Porque ela fica Derrubando a gente Ela fica subindo Eu fico toda hora Morrendo por causa dela Que ela me leva Muito pro alto Daí quando eu caio É um lugar muito alto Pera, eu acho Que eu tô achando o lugar Eu acho Tu tá perto, será? Gente, aqui não tem enderman Tá, então eu vou tirar Por que tem um aqui? Aqui a gente A gente ainda não andou, gente Eu tô andando pela Eu achei um pau bem escondido Pois vê, o que que é Tem é, Elitra? Pelo amor de Deus Pera Que tem Não, Elitra É num lugar É num lugar Que tem que ter um visível Eu sei que eu tinha visto Em um vídeo, mas Não, o pau a gente já pegou Não, a sério Eu entrei em uma sala Só que é naquele lá Não sei o que a gente achou O Ender Tudo Ninguém mais me importa Eu só quero essa Elitra pra mim Pra mim Gente, até tá chegando mensagem Gente, eu borrei aí a mensagem Mas chegou Eu tô num lugar Onde a gente encontrou O portal Que eu tô explorando Num lugar que a gente ainda não foi Que eu acho Ah, não tem quanto É a Elitra mesmo? Não, Anny É numa moldura Não, é lá dentro Que tem o que Acho que é Meu Deus, menina Eu saí da de uma caverna Ah, eu saí Eu vou dar barra aqui Sai, aranha Aqui é a caverna mesmo Eu também tinha me esquecido, gente Tô feliz que eu tô Eu sei porque que eu tô pegando Um fete Zero ou Minecraft Mas também serve Eu achei a continuação disso Vamo, Elitra Venha, venha, venha Do lugar onde a gente achou O portal do Ender Esse aqui, ó É uma parte que tem nova É só um buraco É não Aqui, ó Dá de subir aqui Espera Já fomos aí Tu ainda tá aí? Tá aí Tô Tô voando Tá Gente, quando a gente Se a gente encontrar A Elitra Sei lá Se a gente ia contar Alguma coisa A Elitra A gente vota Se a gente não encontrar A gente só dá tchau Gente, olha aqui Eu abri esse baú aqui Que tá nessa livraria Aí só Eu achei só Essas madeiras E Essas folhas Esses papéis Esses livros E essa semente Que Eu não sei, gente Eu acho que eu já vi esse baú antes Não sei Não é normal a gente achar 64 madeiras Sei lá, gente Mas eu achei isso Gente, gente A gente achou O lugar onde tem a Elitra O Elitra É aqui embaixo? Tem um negócio aqui Tu achou aqui? É baixo? É aqui embaixo que é? Cala a boca Não pode gritar, menina A Elitra A Elitra A Elitra Tedei Tô muito chocada Muito chocada Tanto já tem Tu já tem espada encantada Vou pegar essa aqui Olha Eu tô com a Elitra Quem dá de fazer foguete Tu pegou a espada É, quem dá de fazer aqueles foguete Como que faz? Tu precisa de papel Eu achei no baú Vem aqui E tu tem o que mais? Não, eu não peguei o papel Tá lá no baú das coisas Do Andy Onde a gente achou o portal Tá lá no baú do Gente, aqui, ó Eu vou pegar Olha, eu vou pegar isso aqui, ó Eu vou pegar essa mão Poção da cura Eu tenho uma Elitra Gente, eu não tô acreditando É sério Eu tô paralisada Eu vou achar a cabeça do Andy Eu vou pegar Pega, pega, pega Pega, pega Cadê, Katie? Cadê? Não pega ainda Mas eu quero ver Gente, eu não sabia nem que será Eu quero pegar Porque tu já pegou a Elitra Quem disse que eu peguei a Elitra? Mas tá bom Pode pegar Eu quero pegar Pode pegar Aqui, ó Como é que pega sem cair? Eu sei Eu sei Eu sei como é que pega Sai Bota a bola aqui embaixo, gente Vai com o bloco Cadê a cabela? Ah, tá aqui A cabela Pega Não, tu já pegou a Elitra? A Thalina Tem que pegar o coiso Eu vou pegar Eu vou ajudar ela aqui Eu tô com a Elitra Eu posso botar a bola aqui embaixo Mas tá bom Mas aqui não tem foguete Bom, gente É o seguinte Eu tô muito feliz Você não tem noção Ou vocês têm noção Porque você Quer uma picareta Não, é de diamante que quebra Eu não tenho picareta Eu tenho Mas quebra e ela também pega Mas acho que é com qualquer picareta que quebra É porque eu tava quebrando com a de ferro Vai, Thalina Vê se tu consegue pegar Não dá de pé Pegou Ai, peguei Usa a cabeça Gente, ela pega Em qual level vocês estão? Eu tô no level 49 Eu tô no 43 Que chico Oxente, é porque a pessoa tá explodindo as coisas Ai, menina, eu tô com a cabeça Me teleportem, gente Gente, ela vai me teleportar pra lá Pra vocês verem a Thay com a cabeça de dragão E esse aqui é qual o episódio? O sétimo E a gente já tem ele Olá Cadê? Aqui Ai, gente, olha isso Jesus, que dá medo Olha pra mim Fica normal Tu enxerga tudo normal? Sim Meu Deus Isso, é muito engraçado É muito engraçado Mas tem mais coisa pra lá? Deve ter baú? Ah, deve ter agora pra aqui É, a gente nem viu coisas A gente só achou Gente, a gente só achou o bar que veio Ai, gente Meu Deus E a gente Não sabe nem o que é Gente, a minha irmã acabou de entrar no quarto Eu chamei ela de E, tá, gente? E vai aí em cima Tem alguma coisa aí em cima? Não Não Enquanto eu ando as três Eu morro de fe... Como que a gente vai achar na sua casa? Eu sei Eu nasci perto dela Não nasce perto dela Ah, tá Ah, é mesmo A Thay, ele nasce E também é só a gente zerar o Minecraft A gente termina com ela Mas tá bom Não, mas A gente vai continuar o mundo Eu sei Gente, a gente vai continuar esse mundo Eu ganhei essas cabeças de chucas Não se preocupe A gente não vai embora tão cedo A gente não vai embora tão cedo A gente vai... Ó, gente A gente terminou aqui O Minecraft a gente zerou Mas ainda vai continuar a série sobre a Vence E, gente É sério Vai ser muito legal essa série Gente, a gente voando de Eletra Cada um tem que voar um pouquinho Porque senão a Eletra vai acabar Vai ficar todo justo, borrachado Não, mas também Como o Felipe Neto consegue ter tanta Eletra? Ele tem três ou não? Ou talvez tem mais desses barcos aqui no Nether No Nether? No Nether Gente, vou terminar o vídeo Gente, amor Desculpa Gente, eu vou terminar o vídeo Então vamos lá Eu tô muito feliz É sério Você não tem noção Então, gente Foi esse o vídeo E até o próximo vídeo Galerinha Tchau Tchau Tchau